Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O lateral-direito Giovani Gonzalez conversou nesta semana com dirigentes do Manhorca, e pediu para ser liberado para poder atuar pelo Botafogo na temporada 2023, informa a reportagem do GE na quarta-feira. De acordo com o site, Gil Gonzalez já tem acordo financeiro com o Botafogo como salários e bonificações, mas o Manhorca ainda não respondeu à proposta de empréstimo como opção de compra enviada pelo Glorioso. Além disso, Gonzalez tinha a promessa de dirigentes do Manhorca de que ele seria liberado caso uma proposta chegasse nesta janela de transferências. O lateral deseja voltar a atuar com frequência, e tem vontade de jogar no futebol brasileiro para novamente ser convocado para a seleção do Uruguai. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.